Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para construção civil com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança. Balancins de alta qualidade com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim. E Guaraná Vencetex, há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Vaguinho Animal. Boa tarde, galera sertaneja, povo apaixonado. A partir de agora, a gente bonita e cheirosa, pulando para tudo quanto é lado. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no programa mais anime do planeta. Oi, tô seguroso limite aqui ó, na tela do SBT Interior, a TV mais feliz do Brasil. Hoje, galera, vocês vão viajar junto comigo da poltrona aí da sua casa, do teu sofá, onde querem que você esteja. Você vai viajar junto comigo pra onde? Para Pirapózinho, na trigésima Fejup. Agradecer o prefeito, o doutor Orlando Padovan, o deputado estadual Ed Tomas, uma pessoa maravilhosa. A Cacau Começo, que nos fez uma assessoria monstruosa lá. Beijão pra Cacau, muito, muito obrigado. Ao Luciano de Oliveira, o filho dele, o Juninho, que levaram lá a barraca Santa Cana. E todos que colaboraram. O grande professor Lucas, a Vivian Padovan, a Gabriela, assessoria. Todo mundo, muitíssimo obrigado. Mas enquanto você fica aí, segura aí, Bino. Aqui ó, vamos colocar aqui o nosso amigo cantor lá da cidade de Pirapózinho, Gustavo Santos. Pensa num rapaz que canta demais, rapaz humilde, tá nessa batalha aí da música sertaneja, pra ganhar espaço na vitrine da música sertaneja. Então que Deus abençoe muito a sua vida. Gustavo Santos, você, seu pai, toda a família. E é claro, galera, vamos começando o nosso programa, porque aqui a tristeza pula de alegria. Toda festa, né, tem que ter uma comissão organizadora, né, além do prefeito, toda a comissão. Mas tem aquela pessoa que encabeça a comissão. E aqui o presidente da 30ª Feijup, o professor Lucas, uma figura mais que carimbada e conhecida nessa festa maravilhosa. Começar a fazer uma perguntinha fácil, professor. Deu trabalho fazer essa festa, já que estamos no último dia com sucesso total? Como sempre, muito trabalho, mas graças a Deus tudo dando certo. Como todo ano, pessoas de toda a região comparecendo pra prestigiar a nossa festa, que é tradicional já. Vem gente de todos os estados, de todas as cidades da região. Então, a gente agradece muito, principalmente a comissão organizadora, que não mediu esforço pra estar fazendo essa festa maravilhosa, pra esse público aproveitar e curtir bastante esses shows, que, como você disse, é conhecido nacionalmente e até mundialmente. Você tá aqui, claro, há muitos anos, com essa cidade na palma da sua mão. Você é uma grande comunicadora, uma grande apresentadora. Mas em si, parece que a cada ano que passa a Feijup, ela vem superando a expectativa. Que o povo, cada ano, parece que não vem mais gente, que já tá travado. Não, no ano seguinte vem mais gente ainda. Minha vida inteira fui criada aqui, então eu acompanhei essa festa desde o princípio. E, realmente, é uma festa que vem evoluindo muito. Eu fico muito orgulhosa de dizer que eu sou daqui em relação a essa festa. Porque eu acho uma festa linda, que é a cara da nossa região, muito decorada, típica, organizada, de graça. Então, assim, é uma festa que me enche de orgulho dizer que sou dessa cidade mesmo. Tem como ser maior que essa festa pro ano que vem? Será que tem? Não sei. Porque, ó, uma fogueira grandona, esse monte de gente. Artistas famosíssimos. Artistas famosos. Eu acho que desse tamanho tá bom já, né? Tá legal, tá legal, tá legal. Bom, galera, está aqui essa moça que é aqui de Piraposinha, essa grande mãe de família, filha. Que tanto se empenha nessa festa também, que é a 30ª Feijup. Então, quem ainda não conhece, ano que vem, faz favor, venha pra cá. Porque, sem sombra de dúvida, é uma festa, literalmente, da família. Junto aqui comigo, Viva Vadovan, pra vocês aqui do SBT Interior, diretamente, da 30ª Feijup. Estão gostando, né? Calma, que ainda tem a queima da fogueira, mais de 50 metros de altura. Tem um mega show com o Bruno e o Barreto. E muito mais, só que 8 segundos, o limite. Em nome de quem? Da Bauau. A maior marca pet do Brasil e da América Latina. Em termos de acessórios, são mais de 1500 itens. É o Grupo Reis, Rações Reis, com a Bauau. A venda dos melhores supermercados de todo o nosso Brasil. E aqui na nossa área de abrangência, especificamente, região de São José do Rio Preto. Querida Arasatuba, Presidente Prudente, você encontra aquela embalagem linda, amarela, maravilhosa. Bauau, para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu pet. E pra falar da Bauau, quem é que vem? Em nome também do nosso amigo Luizinho, da Equilíbrio Pet. Vem ele, o grande e apaixonado Richard Rasmussen. Esse entende de animal. A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade. E que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Vem aí, galera, pré, pré, preparem-se. Dia 28 de julho, isso mesmo. Valparaíso vai tremer, vai chacoalhar. Uma boa música, vai ter tudo o que você vê. E uma das melhores violadas do Brasil. A violada animal mix. Preparem-se com ele. Paulinho DJ, um dos melhores DJs do Brasil. Vaguinho animal levando o meu programa aí diretamente para a Valparaíso, no Vila Golden. Depois vem Rodrigues Viola Henrique, só moda de viola caipira. E na sequência, Lia e Lé, uma das melhores duplas sertanejas universitárias do Brasil. Tudo isso aonde, Vaguinho? No Vila Golden, dia 28 de julho, a partir das 23 horas. Unividas, com apoio de quem? Nosso Jornal. Tá lá, Paula Soninho, um trabalho maravilhoso do Nosso Jornal. E esse grande empresário, Gustavo, em nome do grupo Unividas, é a maior e melhor empresa em assistência familiar. São mais de 30 anos, gente, de existência. Atendendo desde o recém-nascido até a vovô e a vovó. Atende você com carinho. Tá lá, médicos, dentistas e muito mais. É o grupo Unividas de Valparaíso. Tá lá o meu amigo, ele, quem? O nosso amigo César, a sua esposa, a Diandra. Grupo Unividas Valparaíso. Esse grupo você pode confiar, essa marca você pode confiar, porque é a melhor do Brasil em assistência familiar, mais de 30 anos de tradição. É o grupo Unividas, junto conosco, galera. Dia 28 de julho, no Vila Golden, Valparaíso, uma mega violada animal mix. Alô, galera, aqui é a Lia. E aqui é o Léo. E dia 28 de julho, nós estaremos aí em Valparaíso, no Vila Golden, pra uma violada animal mix. Com o vaguinho animal, né, Léo? É isso aí, galera. Vai ser mega, vai ser mara. Você não vai perder, né? Vai vir curtir com a gente, que a gente tá preparando um mega show pra vocês, hein? É isso aí, ó. Vila Golden, vaguinho animal, Lia e Léo. Meu Deus do céu, só podia dar essa violada animal mix. Demorou? Então já é. Valeu. Vaguinho animal. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tchê Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tchê Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz, 755, telefone 18-3908-6563. Presidente Prudente. Botine, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotine.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botine, mudando sua vida para melhor. Vaguinho animal. Estamos de volta, galera, com Jesus Cristo batendo na sua porta. Não sei qual a sua dificuldade na área da sua vida financeira, sentimental, na área da saúde. Clame ao Senhor Jesus e através do nosso Senhor Jesus Cristo iremos chegar ao nosso Deus altíssimo. E ali todo mal cairá por terra. Glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor por mais um programa em nome da Ata Diesel. Ata Diesel, gente, são mais de 20 anos comercializando, vendendo, entregando. O melhor, eu lhe disse, do mundo, do planeta, com as melhores marcas. Selo ISO 9001. Está lá o grande presidente apaixonado, o Ademir. Ao lado da patroa Isilda. Está lá a netinha Ana Laura. O Tchuco, lá na fazenda Nova Milênio, lá em Gracena. A Ata Diesel, gente, instala o tanque na sua propriedade rural, na sua cidade, na sua empresa, na usina de álcool e açúcar. Ligue para a Ata Diesel. Lembrando que a Ata Diesel agora, galera, vende para os postos de combustível. Isso mesmo. Gente, são mais de 20 anos. Uma frota, uma das maiores do Brasil. Por isso que a Ata Diesel é a the best, é a melhor, é a número um do mercado. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Ata Diesel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender. Com uma representação em todo o Brasil. Na Ata Diesel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Ata Diesel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. Ata Diesel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Em nome do prazo, hotel, um dos melhores hotéis de Aracatuba e de toda a nossa região. Hotel mais novo de Aracatuba, requinte, conforto e qualidade. Agora tem um senhor de um quarto com banheiro de hidromassagem. Academia com os aparelhos de última geração. Duas mega salas para reuniões, casamentos e festas e muito mais. Um cardáculo, restaurante aberto 24 horas. Piscina, barzinho do Gaspar. Tem tudo que você precisa. Fale com um dos melhores gerentes em rede de hotéis do Brasil, o Aleilson, o Tala Daniela e todos os funcionários do Prazo Hotel. No coração de Aracatuba, ali na esquina da Câmara Municipal, hotel é Prazo Hotel. Galera, se mora! Porque a trigésima feijupe de Perapózinho arrebentou a boca do balão. Lá se foi, o boico acorda, eu quebrei minha promessa. Bom, galera, hoje deve ter aqui na querida Perapózinho mais de 20 mil pessoas. Primeiro pela trigésima feijupe. Segundo, né, quando falou que eram essas duas feras, vai todo mundo. Veio Perapózinho, veio Prudente, veio toda a região com um mega novo trabalho. Quando começaram lá atrás com farra, pingo e foguete, depois eu quero é rouro, depois 40 graus de amor. E foi esse o boico acorda e tudo, o copo é mel feita. São dois apais que tem um timbre diferenciado de voz. A mulherada fala que tem uma voz doce, esse aqui tem uma voz pesada. Então, juntou os dois, fazendo sucesso por todo o Brasil. Com vocês aqui, fechando com chave de ouro, Bruno e Barreto. É um prazer pra gente estar de volta aqui, né, que a gente cantou no primeiro ano de carreira nossa. E estamos voltando aí, fazendo uma festa boa pra galera. Vocês hoje, não só de universitário, não só homem do campo, uma pessoa da cidade, criança, hoje, amam o trabalho de vocês, a música de vocês de Bruno e Barreto. Graças a Deus, né, a gente agrada aí a vários públicos, né, a gente procura, até mesmo nos nossos shows também, ter música pra cima que a gente gosta de fazer. Moda de viola, modão, a galera gosta demais. Então, é um repertório pra agradar todo o gosto aí, porque a gente sabe que se ficar só numa coisinha ali, o negócio não expande, né. Então, a gente procurou agradar todos aí e tá voltando aqui em Pirapózinho. É uma emoção muito grande. Depois de, o primeiro show que a gente fez, a gente pode se considerar aí em 2015, bem no comecinho mesmo, a gente não tinha muita experiência não. E agora, voltando com a estrutura top aí pra galera, um show massa aí, a galera vai gostar, com certeza. Uma cópia mal feita pra lembrar da gente É a prova que me ama Duas estrelas da música sertaneja, a nova geração Bruno e Barreto. Dia 28 de julho, reforçando o nosso convite. Galera, no Vila Gold, a partir das 23 horas, vem aí, galera. Violada de mix com ele, Paulinho Didier, um dos melhores de Deus do Brasil, tocando o que você mais gosta de ouvir. Depois vem eu, Vaguinha Animal, levando o melhor do nosso programa. Você vai estar lá, junto comigo, aparecendo aqui na tela do SBT Interior. Depois vem moda de viola caipira com Rodrigues Viola Henrique e o melhor do sertanejo universitário com Lia e Léo. Tudo isso, galera, em Valparaíso, não quero convidar Valparaíso, Guararapes, Rubiácia, Bento de Abril, Lavinha, Mirandópolis, Araçatuba, Birigui, todas as cidades vizinhas. Dia 28 de julho, em nome da equipe do nosso jornal, essas meninas maravilhosas, nosso jornal. E é claro, Lica Joias, a grande empresária Cíntia. Tudo que você precisa, joias, semi-joias pra você aí, linda, maravilhosa. Dia 28 de julho, vai na Lica Joias, em Valparaíso, São Paulo. Dia 28 de julho, o chão vai tremer. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Booms Ultimate Fighter Booms O novo lançamento Sumetown Localizado no centro de Araçatuba, o Araçatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar, sala para eventos corporativos e sociais e um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo. Araçatuba Plaza Hotel, avaliado como o melhor custo-benefício em Araçatuba. Hospede-se conosco. Vaguinho, aniversário. Eita, lasqueira, mundão velho, sem porteira, pulando meus braços, mulher muchacha, carente, namoradeira. Simbora, galera, com o programa Vaguinho, ô, ô, anem. Oito segundos no limite, agradecendo mais uma vez o enorme carinho da sua audiência aqui para conosco. Eita, lasqueira velha. Em nome de quem, meu amigo Bino? Da Grupo Botini, uma das melhores indústrias do planeta da América Latina. Está lá o seu Oscar, o seu Osmar, desde 1956. É o Grupo Botini, galera. Fazendo extrator de suco, que espreme suco de laranja, de maracujá. Quer fazer aquele cilindro maravilhoso para fazer massa de pão, massa de pizza, massa de pastel. Lá você tem aquele moedor de café automático, manual. É tudo da Botini. Garapeiro, você vai fazer aquela garapa no fundo da sua casa, na sua empresa. Aquela serra de serra carne e tantos outros produtos. Acesse ao portfólio da Botini aqui no site da Botini.com.br. O Facebook da Botini e muito mais. Está lá o Fernando, Ana Carolina, a minha amiga Elenice, Dala Tatiana e toda a família funcionários da Botini. Paulo Ani Botini, meu amigo, quem é que vem? Dia 25 de agosto, vem aí um mega, um mega de um show, de uma mega violada no Clube Social de Bilac. Está lá a primeira dama, a Rojada Fabiana, ao lado do fundo social. Então aguardem comigo, Vaguinha Animal, Paulinho DJ, Rodrigues Viola Henrique, Paulo Maia, dia 25 de agosto, na querida Bilac. Em toda festa de São João, tem foguete, tem balão. Bom, gente, hoje aqui em Perapózinho, toda a região, toda a região, nós estávamos vindo agora nas estradas, estradas totalmente travadas, porque hoje uma festa começou quarta-feira brilhantemente, a 30ª Fejup, 30 anos de festa junina, uma das maiores do estado de São Paulo e do Brasil. Trazendo todas as pessoas, trazendo pais de família, avôs, vovós, criancinhas. E eu chego aqui enquanto duas personalidades que eu respeito demais e tiro o chapéu. Que é o nobre deputado estadual, Ed Thomas, que é do nosso meio sertanejão, um homem da alma sertaneja. E o prefeito, doutor Orlando, que também faz um trabalho magnífico, não só na cidade de Perapó, uma cidade hoje que traz festas como essa, que é a Fejup, e tantas outras que o prefeito é me trazendo. Começar com o nosso nobre prefeito, que está aqui com a chave da cidade, não só recebendo essa pessoa de igreja, que é o nosso nobre deputado, estadual Ed Thomas, como hoje, prefeito, tem centenas, milhares de famílias, não só de Perapózinho. Prudente, toda a região está aqui hoje para prestigiar a grande queima da uma das maiores fogueiras do Brasil. É verdade. Realmente, hoje nós estamos, assim, no último dia da trigésima festa da Fejup de Perapózinho. E, com certeza, será uma das melhores festas hoje em Perapózinho. Porque São Pedro tem colaborado com nós. Graças a Deus, o nosso santo é forte. Tem aí o deputado Ed Thomas, que tem nos acompanhado, e ele sabe disso, que quando chove aqui é problema. Mas essa é a oitava Fejup, que é promovida na minha administração, e graças a Deus, nenhuma choveu. E conto com a colaboração da população, temos várias barracas típicas aí, shows muito bons hoje, e a queima da grande fogueira, que é esperada por toda a população do Perapózinho e Registro. Fejup, quem não conhece, deve conhecer. Hoje nós viemos aqui, tem muita gente que não conhece. Eu até acho. São 200 doces da nossa brandesa, vamos lá, temos que ir lá. Campina Grande, com certeza, deve ter o maior São João. Sem dúvida. Mas a maior fogueira é de Pirapózinho, é de Pirapózinho. Então, agradecer a São João, São Pedro, Santo Antônio. É cultural, é nosso, que coisa linda que é. Que é isso, geração de renda, de emprego, as pessoas buscando, as entidades participando. É uma festa que melhora a vida de todos. E dizer, tudo pago, tudo certo. Gente, a gente termina aqui, tirando o chapéu para duas figuras que eu respeito por demais. Prefeito doutor Orlando Padovan, da querida Pirapózinho, uma cidade que eu estimo por demais. E essa figura aqui, que eu já sou fã dele, antes dele ser deputado, que é o nosso nobre deputado estadual, Ed Thomas, que cheira a povo e ama e gosta do povo sertanejo. O povo sertanejo não é só do Rodeio, não. É o povo que levanta cedo, que vai para a roça, para o campo da cidade. Então, duas figuras que vocês estão assistindo agora, mais de 3 milhões de pessoas. E para quem não conhece a Bejup, ano que vem, quero vocês aqui com o Hoje. Daqui a pouco vocês vão ver a maior fogueira do Brasil, terminando com o mega show do Bruno Barreto. Presente desse homem aqui, doutor Orlando Padovan, deputado estadual Ed Thomas, para vocês do SBT Interior. Doutor Orlando Padovan, deputado estadual Ed Thomas, para vocês. Tchau, tchau, tchau amor. Vamos embora, mas sábado que vem estarei de volta aqui na tela do SBT Interior. Eita, lasqueira! Um abraço ao homem do campo. Um beijo às mulheres lindas e abençoadas de todo o nosso sertão do Brasil. Um beijo, obrigado pelo carinho de vocês, as meninas que estão agora nos salões de beleza de cabeleireiros. Muito obrigado pelo carinho. Irmão caminhoneiro, o homem do campo, da roça, da fazenda, você que é da cidade. Lembrando, galera, em nome do grupo Unividas. Alô, Gustavão! O João Antônio. É dia 28 de julho no Vila Goldenval. Paraíso, a equipe do nosso jornal, trazendo junto conosco a melhor empresa em assessoria, assistência familiar, que é a rede Unividas, grupo Unividas. Tá lá o meu amigo, gerentão César, a patroa, a Diandra. Também quero estar junto com eles, dia 28 de julho, aí no Vila Golden, a partir das 23 horas. Violada Animal, Makes, preparem-se! Estamos terminando nosso programa. Muito obrigado, Pirapozinho. Muito obrigado por fazermos parte dessa mega festa. Levamos lá o nome do SBT Interior. O deputado estadual Ed Thomas, 30 anos seguido fazendo a queima da grande fogueira. Falou lá em cima do palco, em nome do SBT Interior. Falou do Vaguinha Animal. Muito obrigado, deputado Ed Thomas, que antes de ser deputado, é um dos maiores comunicadores do Brasil. O prefeito doutor Orlando Padovan, o meu grande presidente, professor Lucas e todos que ali estiveram. Foram mais de 30 mil pessoas só no sábado. Parabéns a Cacau Começo. E quem é de Pirapozinho? É a grande Sumetal Fivelas, junto com a empresária Dóris e o filho Rogério. É a empresa mais antiga que tem maior credibilidade no mercado de Fivelas. Troféus, chaveiros, personalizados. É a Sumetal Fivelas. Parabéns, Dóris. Deus abençoe você, toda a sua família. A família Sumetal Fivelas. Mais do que uma Fivela, uma joia. Não aceite imitações Fivelas, somente o original Fivelas é. Sumetal, galera. E aqui, gente, muito obrigado. Nossa iluminação maravilhosa. Quem? Quem? Do a grande empresária lindo da dimensão ventiladores e iluminação. Iluminação industrial, pré-escritório, residencial, comercial. É o grande meu amigo Arlindo da dimensão, ali na Luiz Pereira Barreto, no coração de Aracatuva. Bom, galera, fiquem com a paz, fiquem com a luz aqui no nosso coração, o Senhor Jesus. Um final de semana abençoado. Quem for, gente, dirigir, pelo amor de Deus, não beba. Não se drogue, não se prostitua. Ou também fale em nome do Senhor Jesus, está repreendido. Deus abençoe, galera, até sábado que vem. E fique agora com um dos melhores apresentadores do Brasil, nosso amigo Rá, 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 o Gil. Bye, bye. Vaguinho Animal. Oito segundos é o limite. Oferecimento. Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. E Guaraná Vencetex. Há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. E Guaraná Vencetex. E Guaraná Vencetex. Obrigado.